Novamente, o presidente Bolsonaro se mostrou contrário ao Tribunal Superior Eleitoral e pôs em cheque a segurança das urnas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a justiça eleitoral brasileira nesta segunda-feira em uma reunião com embaixadores e diplomatas. O presidente discursou durante quase uma hora diante de 40 representantes de outros países no Palácio da Alvorada em um encontro convocado apenas para discutir o sistema eleitoral brasileiro. Durante sua fala, o presidente Bolsonaro acusa o TSE de não querer transparência na eleição presidencial e questionou, sem provas, uma suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas, além de alegar fraude nas eleições de 2014 e 2018. Só aqui na Chavilande você encontra de tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chavilande, o melhor preço e qualidade da região. Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Naiatuba. Telefone para contato é o 1938342010.